Olá, salve, salve! Começão do Estação Cultura desta segunda-feira, final de tarde. Seguimos juntos pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e tu também pode nos acompanhar simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre as sessões musicadas de cinema, que são um aquecimento para a 19ª edição do Fantaspoa. Também falamos das oficinas teatrais da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo. E tem música no nosso estúdio com o Leandro Maia. Calma aí, Leandro Maia, daqui a pouquinho tem música, porque antes disso tudo a gente fala sobre o Festival de Cinema Fantástico, um dos mais importantes, na realidade o mais importante da América Latina, o Fantaspoa, que voltará a tomar conta de Porto Alegre em abril. Mas antes disso, começando agora em fevereiro, tem as já tradicionais sessões musicadas do evento. Quem está aqui do meu lado para falar sobre isso é o Carlos Ferreira, que irá participar de uma destas apresentações. Apresentações que normalmente acontecem durante o festival, dessa vez antecipando um pouco, porque essas apresentações têm rendido muito, né Carlos? Tudo bem, seja bem-vindo aqui. Tudo bem, Domício, obrigado pelo convite. As sessões musicadas, já historicamente dentro do Fantaspoa, elas têm sempre uma procura muito grande, sempre um momento de bastante destaque dentro da programação do festival. E esse ano a organização decidiu, então, que quem sabe a gente faz algumas sessões prévias, né, para fazer como se fosse um aquecimento mesmo para esse evento, que para o público e para a gente que participa, assim, é um evento que a gente espera o ano inteiro, então está sendo bem legal que a gente tenha algumas possibilidades antes do evento, também já para fazer esse aquecimento, que é bem legal. Como é que funcionam essas sessões? Essas sessões, basicamente, para quem não conhece, projeção de filme e banda tocando, mas queria que tu contasse um pouquinho melhor para nós como elas funcionam. É, as sessões musicadas, nas primeiras edições do Fantaspoa, elas aconteciam no Instituto Goethe, elas tinham sempre, assim, um enfoque muito dentro do expressionismo alemão, daquela corrente dos filmes mudos da década de 20, da década de 30, né, e elas, na verdade, elas correspondem à exibição de filmes mudos, a grande maioria deles cânones, né, extremamente conhecidos, sempre com a execução de uma trilha sonora nova, feita especialmente para a exibição dentro do evento, né, então as sessões musicadas, elas são isso, são a exibição de filmes mudos, com uma trilha sonora composta especialmente para o evento. Partindo de uma ideia, né, do que já era, que já acontecia na exibição desses filmes, né, esses filmes não tinham banda sonora e a exibição da trilha era feita realmente ao vivo ali, com uma pequena banda, um pequeno conjunto, uma pequena orquestra, mas nessas sessões de vocês, vocês estão utilizando música contemporânea, bandas de rock, música progressiva, no teu caso, música experimental, eu queria que tu falasse um pouco dessas trilhas, dessas músicas que são compostas, pensadas especialmente para essa sessão de cinema, eu queria que tu falasse o filme e por onde caminha essa música. Bom, a primeira sessão que a gente vai ter vai ser do Frankenstein, né, do James Whale, de 31, a gente compôs essa trilha sonora, né, o quarto sensorial, que é o trilho instrumental ao qual eu faço parte, em conjunto com o Fuck the Zeitgeist, que é um produtor musical daqui de Porto Alegre, a gente compôs uma trilha para esse filme, para o Frankenstein, em 2018, na edição do Fantaspoa de 2018, e teve um retorno muito legal, foi uma experiência maravilhosa, na ocasião a gente fez no Capitólio, a gente fez, a princípio seria uma sessão e no fim das contas a gente acabou fazendo quatro sessões lotadas, foi muito, muito legal. E aí, esse ano, para fazer esse aquecimento, né, o João do Fantaspoa nos contatou, perguntando se a gente não gostaria de abrir os trabalhos fazendo, executando novamente essa trilha sonora. Fazer trilha para cinema, de uma maneira geral, é um desafio muito grande, especialmente se tratando de cânones, né, no caso do Frankenstein, que é um filme seminal, talvez tenha sido um dos primeiros filmes que construiu esse, digamos assim, esse arquétipo do que seria um zumbi, do que hoje é uma coisa super comum, né, então ele tem toda uma carga histórica muito importante, então, como a gente está falando de um filme com uma importância histórica tão grande, é um desafio bem grande construir uma trilha sonora que, de certa forma, ajude a contar essa história, ajude a desenvolver essa narrativa de uma maneira que faça com que a experiência, tanto para a gente que está executando, quanto para quem está assistindo, seja uma experiência que tenha, que seja amplificada e não seja uma experiência que algo se perdeu com relação ao clássico, então é um desafio bastante grande. Com relação ao Frankenstein, a gente compôs uma trilha que ela é, ela tem bastante partes que são composições mesmo, que nós estruturamos, que a gente ensaiou, que a gente trabalhou de uma maneira bem, composição mesmo, e a gente também trabalha nessa trilha com momentos de improvisação, bastante, assim, por muitos momentos são improvisações em que a gente dialoga com as imagens do filme, principalmente as cenas de maior tensão, né, a gente optou, a gente fez essa escolha de trabalhar muito com improvisação, de a banda reagir aos estímulos das imagens e fazer esse jogo entre som e imagem de uma maneira um pouco mais visceral, mais em cima do que está acontecendo naquele momento, então é legal para quem assistiu daqui a pouco as edições de 2018, porque de certa forma a trilha, ela conserva momentos de composição, que são, né, a gente sempre executa de uma mesma forma, mas também tem momentos de improvisação que, bom, cada vez que a gente tocar vai acontecer de um jeito diferente. Versões diferentes, então, a projeção do Frankenstein com o pessoal da Quarto Sensorial e mais o Fuck the Zygast, nos dois dias aí, no dia 23 e no dia 24, às 20 horas lá no Instituto Lingue, mais informações também no www.institutolingue.org.br, também vá acompanhando lá pelo site do Fantaspoa, e também lá em abril, de 13 a 30 de abril, acontece a 19ª edição do Fantaspoa, e, a partir de março, já temos mais edições das Sessões Musicadas, aí a apresentação com a Viridiana, e, novamente, temos aí um duo com o Carlos Ferreira e o Diego Poloni, também apresentando em abril. Mais duas edições das Sessões Musicadas teremos ainda mais adiante, mas sobre isso a gente vai falar mais adiante, então assistam a essas duas sessões agora em fevereiro. Carlos, obrigado aí pela tua presença aí, cara. Obrigado, Domício, sempre um prazer. Certo, até a próxima. A Citação Cultura segue agora sim, Leandro, com a música do Leandro Maia, contigo. Valeu, que legal, Domício. Obrigado. Vamos de Guaipeca, tá no ar o Guaipeca, acessem nas plataformas. O Guaipeca nunca foge de casa. O Guaipeca tem a casa na rua. O Guaipeca não precisa de nada. O Guaipeca tem que foge da luta, nunca foge. E vê o tumulto ao redor. Quando o mundo anda esquisito assim, careta, feio e mal. Eu penso logo no Guaipeca olhando à toa marginal. Essa gente muito chata olhando ingrata pro jornal. Eu não entendo de onde vem todo esse ódio mortal. Essa doença humana insana de ter medo de tudo. Essa doença humana insana de ter raiva de tudo. Essa doença humana insana de ter preço pra tudo. Essa doença humana insana tosca e ocidental. O Guaipeca sabido no sol. Entende da vida real. E vendo o tumulto ao redor. E vai pra lua. É negritotes, negritotes, negritotes. É negritotes contra branca e tudo. 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 O Guaipeca sabido no sol. Entende da vida real. E vendo o tumulto ao redor. E vai pra lua. O Guaipeca não é de se entregar. É negritotes contra branca e tudo. Nem vai deixar cair a peteca. O Guaipeca sabe a hora de atacar. O Guaipeca. O Guaipeca. O Guaipeca me representa. Muito bem, o Leandro Maia segue conosco. Daqui a pouco a gente conversa sobre o disco Guaipeca, que está com campanha de financiamento coletivo. Sobre o single Guaipeca, que foi lançado nessa sexta-feira, música que ele acabou de tocar. Isso tudo daqui a pouquinho a gente fala. E agora aqui do meu lado está a Marta Rás, do Grupo Teatral Tribo de Atuadores. Oi, nós aqui, Travês. Ela vai conversar. Nós vamos conversar sobre as oficinas teatrais da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, que já está com as inscrições abertas. Marta, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, muitas possibilidades de cursos dentro da oficina. Então, dá uma contada para nós, geral, como funciona o projeto. Então, eu queria contar um pouquinho. A gente tem oficinas que acontecem na Terreira da Tribo, na nossa sede, que é no bairro São Geraldo, e em alguns bairros da cidade de Porto Alegre. A gente tem uma inovação, dessa vez, nesse período, então, de inscrições para novas oficinas, que é uma oficina para crianças, oficina de jogos lúdicos, para um público para o qual o Oi Nós nunca se dedicou para dar oficina. Então, a gente pretende oferecer oficinas para crianças, que vão acontecer às terças e quintas à tarde, para crianças de 7 a 12 anos, importante dizer. A gente tem uma oficina que acontece já há bastante tempo e que, então, vai acontecer uma nova edição, que é a oficina de teatro de rua, que aborda justamente a linguagem de teatro de rua, o que faz parte, como trabalhar a expressividade do corpo para a rua. E essa oficina vai acontecer nas noites, de terça à sexta-feira, das 19h às 22h, na Terreira da Tribo. E aí a gente tem três oficinas que a gente chama oficinas populares de teatro, justamente porque ocorrem em bairros populares de Porto Alegre, bairros com os quais a Terreira da Tribo já se relaciona, possuem um histórico de atuação nesses bairros, que são a Restinga, o Maitá e a Bom Jesus, mais especificamente a Vila Pinto. Então, são oficinas que vão acontecer duas vezes por semana, sempre às quartas de noite, aos sábados de tarde. Então, são cinco oficinas. Essas oficinas já estão com as inscrições abertas, só você pode, se tem dúvida, quer saber mais informações, você pode ligar lá para a Terreira da Tribo ou mandar um e-mail para o terreira.ainois.gmail.com e por lá já dá para fazer a inscrição. E eu queria falar um pouquinho que essas oficinas fazem parte de um projeto bem maior que se chama Arte Pública. Na verdade, são dois projetos, um projeto que é Arte Pública, Criação e Formação, e outro que é Arte Pública, Território e Memória. São dois projetos que estão sendo financiados e estão ocorrendo por meio de uma emenda parlamentar, ou seja, uma verba pública, é uma emenda parlamentar federal da deputada federal Fernanda Melchiona, que está financiando uma série de atividades justamente de interesse social e que revertem para o público, no sentido, além de a gente realizar, por exemplo, essas oficinas, de ter mostra de repertório, o que já aconteceu na área de criação. A gente está realizando um novo espetáculo de teatro de rua a partir da figura do pai Ubu e do tema do tropicaísmo. Então, a ideia é misturar a temática do tropicaísmo com esse personagem criado há mais de um século pelo Jari. Na área de território, a gente tem realizado e ainda vai realizar em alguns territórios uma residência artística no qual o Oinóis vai para esse território, realiza uma oficina teatral, apresenta um espetáculo e depois pessoas desses territórios vão ir para a terreira para também compartilhar esses saberes e essas trocas. É importante dizer que são territórios que não trabalham exclusivamente com teatro. Então, por exemplo, nesse final de semana, a gente teve em Triunfo, no Quilombo Morada da Paz. Então, eles estavam... A gente pôde conhecer o trabalho deles de colônia de férias com as crianças, pôde trocar, fazer oficina com as crianças, o que foi muito divertido e apresentar o nosso trabalho lá. Então, a ideia é eles retornarem e fazerem uma troca de saberes na terreira da tribo. Na área de memória, a gente ainda vai fazer todo um trabalho de disponibilização e preservação... Primeiro de preservação, depois de disponibilização do acervo, de uma parte do acervo da terreira da tribo. Já que é um grupo com 45 anos, então, ao longo desse tempo, muitos arquivos, muito material foi acumulado, seja de programas, de cartazes, de figurino, de cenário, de máscara. Então, esse projeto também está possibilitando fazer esse trabalho de disponibilizar publicamente esse acervo. Esse projeto é até um museu da cena do Aenóis aqui, Através, e como tu falaste, o Bultro ou o Tropical são esses principais lançamentos para 2023. E tem muito mais coisa ainda para em 2023, tem toda uma amostra de repertório que o Aenóis aqui Através está produzindo. Já está com datas para março, mas isso a gente vai falar num outro momento, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Então, procurem o Aenóis pelas redes e com certeza a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso em março. E não esqueçam, essas oficinas da Terreira da Tribo pelo e-mail terreira.oinóis arroba gmail.com e as aulas iniciam em 7 de março e tu já pode fazer as tuas inscrições e também mais informações www.oinóisaquitravés.com.br Marta, obrigado pela tua presença e para a gente Eu te agradeço. E seguimos falando, com certeza, certo? Grande abraço, até mais. A gente segue com a música do Leandro Maia, pois ele tem uma campanha de financiamento coletivo para ajudar na produção do seu novo álbum em vinil. Isso a gente fala daqui a pouquinho e a gente ouve música agora. Quem vê a Marta assim, comportada? Não. Não sabe como ela é em cena, né Marta? Viva a terreira da tribo. Viva a cena, viva os grupos de teatro de Porto Alegre. Essa música se chama Deus na Laje. É, então assim, pode acreditar que Deus já desceu a Borges que ela apareceu que ela já dançou na Laje. Deus vai passar sem avisar num sopro de ar na quebrada. Quando Deus voltou tinha muitas caras a ponte tremeu Deus tem tantas taras os orixás velhos hebreus gregos no altar cada um na sua salve todes loucas de atar salvem as plantas dos pés luz das teimosas bruxas pagãs lendas do mar deusas caiuas todes de pé todo mundo de pé todo mundo de pé todes de pé todes de pé todo mundo de pé todo mundo de pé todes de pé todes de pé todo mundo de pé todes de pé todes de pé deixem Deus desfilar deixem Deus respirar deixem Deus desfilar deixem Deus deixem Deus desfilar deixem Deus respirar Deixa em Deus desfilar, deixa em Deus E tem muitas parcerias E tem muita coisa misturada ali Seja de discursos e seja de musicalidades também Tudo bem? Que legal, alegria estar aqui Viva Estação Cultura, TVE, Domício Sempre quebrando tudo no programa Convidados super legais Eu estou muito feliz de estar aqui De estar convidando vocês a participar de uma campanha Esse disco está gravado, ele está pronto Cheio de amor pra dar Cheio de discursos pra fazer Uma mistura de amor, humor e política Amor, humor e política Um homenageado especial Que é o Barão de Tararé Um comunicador, jornalista Um Guaipeca por excelência E Guaipeca que é cachorro vira lata Que é jaguara Que é cusco Então assim, a gente está fazendo essa discussão Sobre identidade Sobre mestiçagem Sobre mestiçagem Sobre hibridismos diretos Misturas, fusões Se for o caso Está aí Só que esse disco só vai acontecer Essa coisa só vai sair Tudo que eu fiz Apaixonadamente Sobre direção do Luciano Mello Se vocês aqui me ajudarem E entrarem no Catarse.me Barra Guaipeca E ajudar Da forma que vocês acharem mais legal Da forma que o público achar mais legal O meu objetivo é fazer vinil Bolachão Ele é um disco muito documental Ele é um disco É uma ilusão autobiográfica Esse, desculpa Esse é o O O subtítulo do disco Então eu estou É o meu nudes Esse disco é o meu nudes O meu nudes Ele vai ser Um nudes musical Em forma de vinil LP grandão Que é Que é difícil É caro de fabricar Por isso essa campanha E também uma forma Da gente estar junto aqui Chamando as pessoas Para colaborar E conhecendo o trabalho Aos pouquinhos De certa forma Também é uma ideia De estar já Acessando diretamente O público De uma maneira totalmente independente Fazendo uma pré-venda Também É É isso A jogada é a pré-venda E não é nenhuma ideia nova A inspiração Sempre é o Nelson Coelho de Castro É como se fossem os bônus Lá do primeiro disco Do Nelson Coelho de Castro Da música independente Do Rio Grande do Sul É independente É contato direto É financiamento coletivo Né E há um espírito Falando de coletividade A coisa das parcerias Tem muitas parcerias Tu também traz Muitas pessoas Com quem tu gosta de trabalhar Ou com quem tu está trabalhando Ali Tipo Pela primeira vez Ou não Não sei como é que funciona Isso Então Ele é um disco Que aparece Em vários lugares Tem a Costa Rica Tem a Inglaterra Tem Brasil Tem parcerias Assim Essa faixa guaipeca Acessem Na plataforma Virtual de vocês aí Guaipeca Tem a participação especial Da Maria Falkenbar É a primeira vez Que a Maria Grava uma faixa A Maria é minha esposa Atriz A grande incentivadora Desse trabalho Então vocês vão ver A Maria dando porrada E recitando um poema Muito legal Chamado Negritodes No Guaipeca Parceria do Luciano Mello Que fez a produção Eu cantei antes O Deus na Laje Parceria com Pabllo Lanzoni Tem parcerias com Jerônimo Jardim Feito São Tomé É o nome da canção Tem parceria com Ronald Augusto Uma canção chamada Quem já viu Um single que vai Entrar no ar logo mais É Chartwell do Tiro Um músico do Zimbábue Que esteve conosco Aqui em 2017 Num festival que eu organizei No Teatro São Pedro O Chartwell é uma Parceria Póstuma Infelizmente ele nos deixou No final de 2019 Mas antes a gente gravou Uma canção em homenagem A Costa Rica Chamada Raining in Kawita O Chartwell É um músico do Zimbábue Um mestre Shona Que toca Imbira Então tem uma homenagem Muito carinhosa Para ele Que me ensinou tanto Também Nesse disco Negrinho Martins No contrabaixo Marcelo Calado Na bateria Formações diversas Felipe Carano Violino Não é uma banda Tocando tudo Ao mesmo tempo São músicos Convidados Em faixas Esporádicas Especiais Um disco gravado Em casa Também no meu estúdio Particular Mas com uma produção musical Muito cuidadosa E muito profissional Com um sonsaço Do Luciano Mello Que eu já mencionei Fazer com que esse disco Realmente aconteça E esteja aí Rodando aí Pelos toca-discos Mundo afora Então a campanha É www.catarse.me Barra Guaipeca E mais informações Também lá www.leandromaia.com.br Falando em possibilidades De tocar e fazer essa música Leandro vai para o piano Agora para fazer a música Que fecha o Estação Cultura Enquanto isso Eu vou me despedindo Lembrando que amanhã A partir das 6 horas da tarde A gente está de volta Com mais um Estação Cultura Inédito E para quem pegou aqui No finalzinho Do Estação Cultura Pode voltar Aqui às 10h30 da noite E ver o programa Ou ver o programa Que tu perdeu aqui Também pode acessar E ver lá no Youtube No canal da TVE No Youtube E acessar qualquer uma edição Do Estação Cultura Ou edições De outros programas Aqui da TVE E a gente encerra O Estação Cultura de hoje Com um pouco mais Da música do Leandro Maia Contigo Leandro E viva vocês Essa aqui se chama Infinito e Além Na verdade é uma sigla Ia É o apelido da Maria Ia Eu compus para o meu casamento Então tem a história Do desenho animado Uma hora ia acontecer Bem que eu sabia E ainda sei Indo ao infinito E além com você Meu bem Nada me interessa E assim Só se acabasse E aí Ia ser Talvez um problema Se essa tua mão Na minha mão Não amassasse mais O meu dedão E essa outra mão Na minha tua mão Amasse outra mão Então Nada de tocar no rádio Nem no metacarpo Nem teu adutor Nada de olhar a lua E fazer amor Se essa hora ainda pode ser E o que eu temi acontecer Indo ao infinito E além sem você Eu te amo Eu te amo Eu te amo